Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu trago para vocês a mesa Yamaha MG12. Olha, essa aqui não é a mesma MG12 que eu fiz uma série de vídeos aí, até que os componentes são os mesmos, mas ela tem funções diferentes, beleza? Então vou te mostrar. E pelo título da capa aí, você deve ter ficado preocupado, mas não se preocupe porque não tem nenhuma empresa nos enganando e sim você precisa saber de alguns detalhes aqui para você não errar na hora da sua compra, beleza? Então vamos lá. Meu nome é Vanderlei Souza, já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar aí também o seu like e eu vou te ajudar a escolher a melhor mesa para você fazer uma boa aquisição, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir para eu te mostrar o que vem dentro da caixa, beleza? Então já deixei o estilete aqui e agora nós vamos abrir o produto para ver o que vem aqui dentro. De cara pessoal, já tenho aqui o cabo, cabo de força para você ligar a sua mesa. Ela vem muito, muito bem protegida com esses isopores. Vem manual aqui, tem diversos idiomas, tá bom? Tem esse isopor português, vamos deixar aqui na frente. E aqui está a nossa mesa, que dentro não tem mais nada. Agora nós vamos abrir e vê-la de pertinho. Vou tirar com cuidado aqui para não danificar esse plástico. E aqui está a nossa mesa. Então está aqui a mesa Yamaha MG12. Então fica a dica aí. Deixa eu pegar uma flanela para me colocar em cima aqui, para não arranhar. Olha só pessoal, muitas pessoas compram essa mesa aqui enganada. Acha que essa aqui é a MG12, que tem efeitos, tá? Essa mesa não tem efeitos. Então essa mesa aqui é uma mesa sem efeito. Vou te mostrar aqui onde ficam os efeitos das mesas. Fica bem nessa região aqui. Então vou deixar uma foto aqui da MG12 que tem efeitos. Essa parte aqui é diferente, tá bom? Então fica a dica, ó. Mesa Yamaha MG12. Ela tem aqui uma quantidade de canais, aonde você... Deixa eu chegar mais perto. Onde você tem aqui, ó. Os canais mono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Então ela tem seis canais mono. Você não consegue conectar mais do que seis microfones. Às vezes, muita gente cai na pegadinha e não é bem uma pegadinha. A empresa tá correta. Ela faz isso aqui para uma certa distribuição de canais, oferecendo possibilidades diferentes de você ligar alguns tipos de instrumento que necessita desses canais estéreo. Então ela é MG12, porém, se você observar, nós temos seis canais e tem mais seis aqui, ó. Aqui, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Então você tem a opção de utilizar esse canal como sendo sete e oito, porém mono. Se você quiser utilizar ele estéreo aí, vai contar dois canais. Sete e oito. Nove, dez, onze, doze. Então, a empresa está correta aqui quando ela fala que tem doze canais, certo? Mas talvez você precise de doze canais direto aqui para microfone. Então veja bem. Muitas pessoas compram esse tipo de mesa pensando que tem doze canais direto. Não tem, tá? Por que que se coloca esses canais aqui? Existem alguns instrumentos, como é o caso de teclados, sintetizadores e vários teclados, outros instrumentos, como algumas baterias, que existe aí a possibilidade de você utilizar dois cabos. Então você vai fazer um LR aqui para fazer um estéreo. Isso é muito utilizado nos equipamentos de som. Então se você fica às vezes preocupado por que tem esses canais, a empresa está me enganando, não, tá? É porque eles são utilizados, tá bom? Tá. Essa mesa não tem efeito. Serve para você? De repente você não precisa de efeitos. Talvez você quer essa mesa aqui só mesmo para entradas de microfone, instrumentos e vai utilizar um outro efeito diferente. Então você não precisa, não precisaria do efeito. Então por isso existe essa mesa aqui sem efeito. Ela custa mais barato. Inclusive essa aqui acabei de tirar da caixa. Se você quiser comprar, vou deixar o link aqui para você pagar aí mil hoje. Hoje eu estou falando, hoje é 1º de dezembro de 2021. Então hoje R$1.699,00. Essa mesa aqui que eu estou testando. Se você quiser uma novinha, ela está novinha, mas se você quiser uma caixa lacrada, aí o preço é um pouco diferente no mercado, em torno de dois e pouquinho. Outro detalhe, vou deixar o link do Mercado Pago aqui embaixo. É um link do Mercado Shopping. As pessoas perguntam, o que é Mercado Shopping? É uma plataforma do Mercado Livre para as lojas montarem as suas lojas online aí. Mas a venda, quando você clica em comprar, vai direto para o site do Mercado Livre. Você usa o Mercado Pago, tudo certinho, igual você compra no Mercado Livre. Então está ficando aqui o link dessa mesa para você comprar. Beleza? Vamos lá. O que é que tem nessa mesa aqui? Eu estou te mostrando só esse detalhe, mas você pode verificar. Que essa mesa te oferece aqui, esses, um pad para você atenuar aqui 26 dB. Tem um High Pass Filter, que é para você, esse botãozinho aqui, ó. É para você simplesmente atenuar frequências mais graves. Aqui você tem o ganho. Então o ganho. Aqui o compressor, agudo. Aqui é importante olhar aqui, ó. Esse agudo está ali fixado em 100K. Depois você vai ter o médio aqui no meio e o grau. Beleza? Aqui embaixo nós temos algumas opções. Auxiliar 1, 2 e o pan. Então nós temos auxiliar 1, 2 e o pan. Beleza? Para você jogar o sinal aí para a direita, para a esquerda. Aqui você habilita o canal. Aqui você tem a função de jogar para este subgrupo. Esse sinal, né? No caso, o canal. E aqui você habilita o canal. Aqui é o volume. E aqui o PFL, que é... Te possibilita você ouvir tudo que está rolando aqui no fone de ouvido. Beleza? Tem o Phantom Power para os canais de 1 ao 7 ali, né? Aos 6 aqui no mono. Então para esses 4 aqui, para esses 2 também. E tem entradas RCA. Na saída, ela te oferece essa saída aqui XLR. Aqui. Além disso, você pode utilizar P10 também. Saída de fone. O que mais tem aqui? Tem esse monitor LR, que você pode utilizar aí para as suas caixas de monitor. Dá para utilizar para o que você quiser. Aqui, Send, né? Que é a saída do subgrupo. Ou do subgrupo, não. Do auxiliar 1 e 2 aqui. Então você pode utilizar essas saídinhas aqui. E aqui do lado está o subgrupo. Que é onde você vai utilizar essa mandada aqui, ó. Beleza? Aqui embaixo está o volume geral. Se você quiser mais conteúdo sobre essa mesa, vou deixar aqui no card para você assistir um outro vídeo. Eu tenho uma série de vídeos aqui falando desse estilo de mesa aqui, MG12. Não é a sem efeito. É a mesa que tem efeito, tá bom? Mas o processo aqui de funcionamento, de operação da mesa, é a mesma coisa, ok? Então fica a dica aí. O que eu te mostrei aqui, além da mesa, abri aqui para você ver. Eu estou te alertando. Primeiro, a mesa que tem efeito é a MG12XU. Essa aqui não tem XU. Aqui, veja aqui no cantinho, ó. Somente MG12. Então essa não tem efeito. Em relação aos canais, é MG12. Então, na prática, seria 12 canais. Ela tem 12 canais? Mas se você precisa mais de 6 canais para microfones, ela não resolve. E o mais importante, mesmo esses canais estéreos, você... Muitas pessoas perguntam, mas eu consigo conectar o meu violão, minha guitarra, meu baixo, meu cavaquinho, viola... Instrumentos mono nesses canais estéreos aí, no caso aqui do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Alguns sim. No 5 e no 6, você consegue. Vou te mostrar aqui, ó. Veja que está escrito mono. Não sei se você vai conseguir perceber, mas aqui, ó, está escrito mono. Então, nesses dois canais, você pode sim conectar instrumentos mono, no caso do violão, da guitarra. Nesses demais aqui, ó, você não consegue 9, 10, 11, 12. Você não consegue. Só instrumento estéreo, beleza? Então, fica a dica. Mesa MG12. Essa aqui não é XU. Então, ela não tem efeito. Seis canais apenas para microfone. E, entre esses seis, você vai ter que utilizar dois para instrumento musical. Então, só sobra quatro para os seus microfones. E os outros canais são canais estéreos, tá bom? Então, se você precisa mais do que quatro microfones e mais do que dois instrumentos mono, essa mesa não serve para você, tá bom? O áudio que você está ouvindo é da mesa VS2 Pro. Está logo aqui do lado. A melhor mesa para fazer live que tem hoje no Brasil com custo-benefício excelente. O link dessa mesa vai ficar na descrição. Se inscreva aí no canal, deixa seu like. Se quiser a VS2 Pro também, me pergunta aí. Vou deixar o link dela para você adquirir também. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.